Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez, olha aí, tudo alagado já na beira, estamos aqui na beira da BR-116 no município de Camacuã, onde ontem deu muita chuva, chuva de granizo e também uma micro explosão que o pessoal daqui falou que era tornado, uns falando que é tornado, outros falando que é micro explosão mas vou mostrar para vocês o que fez o estrago na cidade, estamos chegando na cidade para mostrar para vocês olha no meio do mato aqui tudo água vou chegar na ponte aqui eu vou pular de fora aqui porque está muito perigoso é uma via muito rápida, né, então é perigoso aqui só vou mostrar para vocês e já vou, olha aí, olha já está bem, aquela ponte é mais alta, ela é nova e pessoal, vamos chegar na cidade e mostrar para vocês os estragos lá, foi uma micro explosão que muita gente perguntou, no outro vídeo a gente comentou ah, mas como assim micro explosão é um vento muito forte numa determinada, às vezes tem uma massa de ar quente daí, vento muito forte numa área pequena e é como se fosse realmente uma explosão que estoura os vidros das lojas e arrancou telhado e paredes e casas a gente vai lá mostrar para vocês mais de perto olha, tem uma floricultura uma floricultura foi destruída também bastante danificado aqui é uma das entradas de Kamakuan ali já arrumaram muita coisa, né, porque foi ontem e ali adiante tem uma farmácia que está com tapume também foi estourado, aqui adiante tem um supermercado que estourou os vidros também que é um atacado grande aqui adiante também então toda essa avenida aqui foi bastante danificada olha pessoal, aqui arrancou um pedaço está caído aqui, olha essa agência aqui, olha bateu coisa contra, olha está quebrado quebrou vidros tudo vem coisa voando de lá para cá tem um ginásio que está caído então destruiu muito os vidros acabou com a agência uma agência de seminovos de Sul Gala bastante destruída e eu vou, aqui tem muita telha a pessoa está juntando as telhas aqui está o pessoal trabalhando na iluminação ali adiante tem um prédio eu vou caminhar um pouquinho até lá o prédio foi totalmente destruído aqui aqui tinha um prédio todo destruído era alto, aqui está a parede tudo caiu a parede destruiu todo ele tudo, várias casas tiveram danos também em telhas aqui na rua ali, olha o pilar do portão mas o que chama atenção é ali muita coisa bateu contra fez muito estrago ali na fachada o prédio louco o susto foi grande aqui também arrancou telha veio telha voando de lá ou o que foi que bateu ali contra telha né ali foi as telhas de lá que rebentou daquela esquina levantou para te ver que ela ficou cravada ficou cravada na fachada na fachada e a pressão do vento que é onde ele pegou que deu uma fresta e deu deu, derrubou é, caiu umas pedras não foi muito grande gelo também umas pedras miúdas é, umas pedras miúdas e tu estava em casa? tu mora aqui? tudo caiu aqui desapareceu minha casa que apareceu na airbex é tá, pô isso aqui não tudo é eu vi que tem bastante telha ainda fora né é, não isso aí deu sorte é que já parou de chover né pra Porto Alegre tem muita chuva é, mas aqui eu tenho chapa ainda bem mas só que eu te fiz uma emenda com a pressão que deu com o impacto aham achou achou a emenda a gente não pensa nisso não quando faz mas acontece então tá, obrigado viu vai dar tudo certo já trabalhando muito estrago então gente, o prejuízo foi grande ali hein foi cravado então telhas e madeiras vieram como flechas então provavelmente né ficou cravado contra agora dá pra ver bem ó na fachada ali quebrou vidros embaixo foi bem apegado tem um ginásio nós vamos lá ver com o ginásio ó aqui tem uma escola eu tinha o ginásio lá da escola o ginásio foi derrubado todo ele derrubado retorcido tá em cima da escola a gente tá sem drone tá sem drone pra mostrar pra vocês de cima mas dá pra ter uma ideia aqui o que que aconteceu e lá no fundo tem silos a gente vai lá agora aqui tem várias casas com lonas ali tem lona nas casas né vários estragos aí também foi uma então o pessoal falou em tornado outros falam é tecnicamente seria uma micro explosão mesmo né micro explosão seria aqui dá pra ver bem aí tá o ginásio totalmente destruído muito destruído já era né a escola tá sem aula hoje não tem aula tá interditado não prejuízo maior ainda dezenas de árvores caídas aqui ó aqui também ó arancadas com a raiz e tudo lá também tem destruição tudo a gente vai e tem também um lugar aqui que teve um rompimento de uma barragem vamos dar uma olhada ali também bastante destruído aqui muita coisa muito estrago ó pessoal aqui teve o rompimento de uma barragem aqui tem muito açude barragem pras lavouras de arroz por exemplo ali é uma plantação de arroz ó ela normalmente já é alagada assim mas aqui teve um problema aqui que a gente vai olhar de perto e aqui também teve alguma coisa agora não sei pra que lado foi onde é que rompeu tudo mas aqui também não tá normal ó tudo isso aqui no interior de Kamakuan lembrando pessoal foi na região sul dessa vez não foi na região dos vales olha aqui ó passando por cima a água da estrada lá no fundo tem umas barragens grandes né só que tô sem o drone tivemos um problema técnico com o drone e tá na manutenção ó aqui ontem teve teve a água jogou carros no meio do balão teve carro boiando aqui e aqui tá tudo alagado ó que não é normal né tem alguma represa no fundo aqui que rompeu que aqui também danificou a estrada rompeu a estrada também a adutora não não aguentou aqui tem uma um bueiro na verdade né lá foi a estrada ó a BR116 gente uma das mais importantes do estado está com problemas aqui ó virou um mar é tudo louco por baixo tem que cuidar para não chegar perto aí o pessoal tá passando tudo numa pista só a pista de lá é nova e essa pista de cá é mais antiga provavelmente o bueiro era menor e aí por isso que não aguentou o tanto de água e aí acabou estragando estragando agora eles vão ter que esperar essa água baixar pra e tá indo tudo para lavoura lá ó eles vão ter que esperar essa água baixar vai estragar a lavoura dele tudo lá e vão ter que fazer um bueiro aqui vai ter uma obra de alguns meses de novo pessoal compartilhe com os amigos não esqueça de deixar o like quem não for inscrito se inscreva aí para acompanhar os outros vídeos que a gente faz no canal e até o próximo vídeo isso aqui ontem teve tudo alagado só para lembrar de novo todo o asfalto teve alagado principalmente essa pista antiga aqui lá tem uma baixada também tudo alagado dá para ver porque até tem sujeira em cima aqui ó que ontem teve água em cima dá para ver aqui ali também tem sujeira aqui tem as algas ó que é do que é do dos lagos né das surpresas ó pessoal até o próximo vídeo então tchau 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 tchau